Bora, bora, bora Meu head fugiu? Não, tá aqui Ué, meu head sumiu Ué, tá faltando alguma coisa? Não tá faltando alguma coisa de XP? Não tá faltando alguma coisa de XP? Por que eu tô no nível 1 ainda? Que bom moleque de cone do caralho, né? E aí Eu sou o teu wildest dream E aí Ele errou a porta da três dedos. Esse boneco aqui é um boneco muito corno, velho, que óbvio que eu deixei bom, velho. É o God que eu mais odeio do jogo inteiro, dos 124 gods, ou 123, 120 alguma coisa. Eu não estou nem exagerando, é o que eu mais odeio. É isso que ele nem está no ponto ainda, tá ligado? Daqui a pouco ele entra no ponto de ser um boneco de filho de uma cadela. Tá ligado. Ah não, eu vou cometer um crime de ódio hoje, velho. Enfrentando essa desgraça aqui. Tá ligado. Eu já achei que é muito limitado para quem joga contra PC. É, tem como jogar de igual para igual no nível ranqueado, agora no nível mais alto assim. É difícil, né, o Joystick chegar. O vídeo está rascando na luzeta? Já fiz. Eu fiz com o negócio que deixa invisível. Bem roubadinho, inclusive. Olha esse boneco, velho. Que doença mental. Só não me matou porque ele errou a ult do Ribor. Ele só não me matou porque ele conseguiu errar a ult do Ribor. Graças a Deus que ele errou. Senão eu teria me matado. Mano, eu odeio esse boneco com todas as minhas forças do mundo, velho. Todas as forças do mundo. Boneco de deficiente. Be right back. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero... Primeira do dia. Já estou ficando maluco. Primeira do dia. Ah, se meu Deus pegasse nele ele morria. Meu Deus, ele pegou nele. Já coringuei, velho. É a primeira do dia. Estou contra o Ribor. Pelo menos, aparentemente, minha neta está de pé. Vamos ver até mais tarde como é que vai ser a situação. Pior que se eu não bano o Ribor, fica o Nesal open. Eu não sei o que é pior. Isso é o Nesal Ribor. Não sei o que é pior. O Nesal Ribor. Não tem. Não tem. Não tem pior. Não tem pior. Eu joguei com o Tanato, sim, com os itens novos. Eu só não... Eu achei roubado dele com o item novo, que é o... O item que deixa invisível quando você mata um cara. O filho do macadela? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Foi só a ult dessa desgraça de boneco. Uma das ult, né? Se eu tivesse jungle, eu pegaria um Fenrir, só pra poder ver se eu roubou. O Kumba tá gemendo. Aí, ô miséria. Outro God desgraçado aqui. Achei que o Kumba ia botar em mim, velho. O Kumba, filho da puta. Morte, desgraçado. Senhoras. Como é? Matar? Cadê a porra do O'Kwang? Achei. Perfeito. 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 Não. Meu time tá matando... Matou o Ribbon, matou o Kumba. Só faltou cuspindo o corpo deles. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Achei. Achei. Tenta ser feliz, cuzão. Tenta ser feliz, cuzão. Tem umu mas. Tenta ser feliz,120! Falando neutral e o lado daápenda. Uô. Bem. Deita ser feliz por virulor de onde é. Bem. Umu mas. O que de nós é? Umu mas. Umu mas. Umu mas. Umu mas. Vamos ver se o Gilgold tomou, mas deve ter lutado. Mas o Ekto foi meio lerdinho, hein? Ele viu o cara na ward, a gente deu a call e ele foi fazer o buff do meio. Tem um baco ali para uma wave entre torres. Que porra é essa? O spec no meu time? Se eu estou sendo errada, vai mesmo. No bonus patch. Tenta ser feliz, cuzão. Preparo uma ward aqui. Tinha que estar ali a comba? É que eu não quero não. Ah, é o buff. Caralho, ele foi no attack speed quando ele usou o Zip em mim. No meio de vocês, ele é o mais. Espera. Nossa, deletei um cara, velho. O Falcão, ele tomou 600 mil lutas. Foda-se. E a NET está coisa boa? É igual falaram, né? Quando você contrata uma NET no primeiro dia, é maravilha, tá ligado? É igual namoro de adolescente. Primeira semana. Ai, que gostoso. Ai, tesão, não sei o que lá. Vamos ver daqui a um mês como vai ser. Daqui a uma semana, vamos dizer assim. Vamos ver, vamos ver. E o teste real é às 8 horas. O teste real vai ser às 8 horas da noite, que é a hora do pico ali da galera no TikTok, muito louco, no WhatsApp. Vamos ver como é que vai ser às 8 horas. Tem que ser bom, pelo amor de Deus. E aí, bacana, que a gente fez tão bom assim. O que você fez, o que você deu, o que você fez por mim. Ai, que boneco rápido do caralho, velho. Por que é tão rápido assim? Ele nem tá com a 2 dele no chão? Toma esse pole na boca. Mano, o Bacassura tá falando... O Bacassura tá ignorando todas as leis humanas possíveis aqui nesse jogo. Eu queria roubar um buff, mas tudo bem. Deixa eu tanco pra você aqui. Rouba tudo, Bacassura. Rouba tudo, Bacassura. Costas na cara da família deles. A gente tem mais uma vez pra se achar a cabeça dela. Eu acho que vai se atacar a cabeça dela. Não é bem, não é? A gente tem mais uma vez pra se achar a cabeça dela. A gente tem mais uma vez pra se achar a cabeça dela. Namoro de adolescente só é bom até entenderem Adolescente tem muitos ciúmes, tem uns velhos aí que tem ciúmes pra caralho também Tem umas mina aí, a famosa Fé nas Malucas Já falei, já falei aqui na live, Fé nas Malucas é a cabeça do meu pau Tem mina aqui muito louca Pô, tirava da minha ult, velho, cara O cumbi é meio lerdo, aparentemente Auto-reset, foda-se Ia meter Caralho, meu crio tá sniper, sniper elite americano O torre tá de saca? Não quer fazer gold não? Vocês não querem? Eu não quero Você quer dar, você fala Desculpa Foi um espasmo F3220? Tomara, tomara Eu não quero jogar jogo late game Eu não quero enfrentar um Hawking late game Eu não quero enfrentar um He-Bullet game Mesmo sendo uma Sol Eu peguei a Sol justamente pelo pico dos caras Porque a Sol é safe, os carai Internet, videocassete O War de Judo é mais fácil do que o He-Bull, assim O He-Bull pode estar no nível 10, tá, gente? Eu vou adiar o He-Bull ainda E a hora que eu jogo com o He-Bull Eu tô 10 com ele Mas eu acho o boneco estúpido Segura aqui, a gente bate, hein? Ah, merda Morrer? Ai, velho Eu fiquei entre três caras Acho que o He-Bull morre Ele derrou o pulo O que é isso? O Baka Morreu É outro boneco doente Opa, mas o cara errou Mas ele vai ter a três dele Oh, mas ele tem Nidukes Nossa, o Alcone jogou mal agora, viu? Nossa senhora, é só lapada, sincera, velho Desse Desse aqui, o gameixo O cara deu 300 de mim na lapada Eu tava sem a Aegis, velho Puxar o He-Bull Opa, cada lapadona, mano E o Senano se solou, velho Não, o Senano se solou Quem foi solado foi do meu time O Baka tava sendo assaltado Mano, do nada o Baka Levantou as mãos assim, tá ligado? Do além Ok Anime missing middle Ready as ever Retreat 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 On my way Attack Sleep Sleep é foda, né? Help Help Catch me If you can Your left power Under attack Your left power Enemy's behind us Don't cry Your life's at an end I can see I can see Ai, pera Ai, pera Enemy alternate Down Attack Middle lane Protect Middle lane Protect Middle lane Back my way Your middle tower Under attack I can see 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 And enemy And enemy And enemy Has been slain Enemy Sniper Yeah 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 Be right there Enemy's behind us They're kind of brave With me They're not They're kind of a lot of things They're not Retreat Oh, man That's a meme 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 What's that? I'll finish the build About his I have some options There's this option It It's more Lifesteal and mais Penetration I have this Here Penetration and Cooldown e eu tenho o outro anel que dá cooldown também acho que é bom você jogar ranked sozinho? ah mano, jogar ranked em PT sozinho, com todo mundo que você conhece junto, não adianta não muda nada filho, joga ranked sozinho que se foda e tinha um cara achando ruim jogar ranked em PT, não sei ah, tá aqui, jogar sozinho também vou jogar tudo que der, do jeito que der sozinho, em PT, pelado sem cueca, de calcinha calcinha não, porque a DC é muito ruim de jogar o tablet combateu só o combo, só o item, tá um lixo hoje em dia, então não faço quem sabe no futuro próximo ele fique melhor vira dan, vira dan, vira dan, vira dan holy shit, dando esse gigamete mano, o gigamete tá batendo a 10 mil batos por hora que porra é essa? você é besta, fi o cara batendo chinelada, chinelada, chinelada ah, um cara caiu, velho aí é, buceta quem caiu? o Hercules caiu? porra, aí é pica questão do buff dele? então, não chegou ainda tem que tentar depois só que eu acho que não vai ser suficiente tá ligado? eu levo aqui, o Reboot é na esquerda não sei que é da Wakanda o Kumba tava por aqui eu solo solo é o solo, né? na real, não sei não, hein? volta, Monspeach volta eu perdi tanta jorra aqui de ontem eu perdi tanta partida ontem volta pra nós volta, volte queremos você conosco por favor é, Colossus hoje eu faço o Thor de Angu, hein? e Havana, né? atualmente o Thor está começando a fazer tanque ou dano mano, eu vejo a galera começando com dano e finalizando com tanque eu vejo uma galera começando com tanque e finalizando com dano que sorrento, é maluco? ah, mano, fala que agora o rapaz caiu e ai? modernizando com tai Mano, olha que boneco de filho da puta Que boneco, missão! Que arribou! Mano, vontade de enfiar dois dedos no meu cu E arrasgar ele no meio, véi O cara que ligou 3 e 4 Olha o dano que ele me deu Minha uxa tem que conseguir sair Mano, eu vou ficar maluco, vendo essa porra Ele faz best item, velho Eu quero power Tá, Ruth é bom Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Isso é bom Onde tá Ruth? Foda-se Só no fire, né? Mas eles não tem muito security Ah, mano, o Eccles caiu Vai ser fácil de foder, velho O Eccles não voltar vai ser foda Tá morto? Tá morto? Se você não voltar, a gente não ganhou o jogo não com uma menos Mas, assim, o Kumba deles tá meio criminoso O Ribble deles pegou um kill só agora O Gilga tá meio pra trás, porque é de tanque O Alcone não tá jogando aquelas maravilhas Mas... Mas ele voltou! Hello there handsome Onde está? Tira a mão desse, nice. Não sei o que está fazendo aqui na nossa jungle, mas ele estava bom para nós. Agora a gente espera a Faridese acabar. Tentar ser feliz... O Farid agora acaba bem mais rápido, né? Tipo assim, ele acaba... Não, ele nasce mais rápido agora, né? Alguma coisa assim. Vamos igual às Winx. Vamos fazer o que aqui, rapaziada? A gente está querendo lutar? Tá. Ok. Eles não levam isso aqui não. O ADC não tem Fire. E o Fire nem é dos 30. É. É. Espere aqui. Espere, Espere! Espere, Espere! Ok Vai tomar socorro Meia 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 de polo no seu rabo Filho de uma égua boneco nojento Não é o Peppers tá? Eu gosto do Peppers É o boneco dele tá? Antes que vocês Sapo dela Não é o cara é o God Você tem matado um inimigo Como sempre Ataca o Firetower Fire dos 30 Fire dos 30 velho Esqueça tudo A banda no Fire dá? Não vi quanto deu mas dá dano O cara solando a Fenix Ah não tem um Kiron do lado Ah não tem um Kiron do lado Ah Eu atacarei O cara solando a Fenix Ah não tem um Kiron do lado Ah Eu atacarei O cara solando a Fenix Ah não tem um Kiron do lado O cara solando a Fenix Ah não tem um Kiron do lado Ah não tem um Kiron do lado Eu não me reaute no Não me reaute no No Gilga Eu não me reaute no Comba, o seu time está precisando do seu suporte O meu eu levei Eu não me reaute no Na maioridade Ele levou 200 no Fire? Está bom No próximo Fire a gente leva a outra Fenix E tenta dar GG Acho que para me zonear ali na direita era melhor o Gilga ter vindo, tá ligado? Ah, onde é que ele morreu? Deixa eu adivinhar, o Rebo clicou 4 Eu tenho fãs que precisam de fãs, caro Atá Mano, se eu pegar pó de 3k, a minha poli tira 1k de dano aí. A gente tá de boas a live? Tá de boas a live rodando aí? Netzinha nova hoje, hein? Já não rebou, Vitor, rebou. Já não é chato, mas não te dá duas skills e te mata. Enough, this hunt will be great. Existe, let's go. Enemy ultimate incoming! Come closer, when you dare! Okay. I do it, ultimate threat! Ready as ever! Enemy fallen! Impressive killing spree! Come closer, it's your team! Nossa senhora, macetei! Macetei um ribô! No one taken out of enemy! Attack the titans! Ai, esqueci e foda tudo, meu nome é Raimundo, velho. Eu tô muito puto por causa de ontem, por causa de hoje, por causa de amanhã. Você tá falando comigo, seu cumba safado? Ai, ai! O ribô não vai sumir com vocês, você sumiu com ele antes. Olha, o poli mais minha ult, esqueça tudo! Que coisa boa! Que maravilha! Voltei pro 2k! E saí do zero de tp, do diamante. Peraí, como assim eu ganhei 33 e tô com 3. Eu tava platina? Eu quero platina! Eu tava platina! Eu subi pro diamante agora! Caralho, não tinha visto que eu tava platina, que eu tinha caído pro platina.